E aqueles, o que eu acho que ia irritar mais é aqueles homens sarados que você acha gostoso É os frangassados né, que fica assim Eu tenho preconceito com os homens bonitos viu É porque ela é fitness né Ah, você gosta Menina eu tenho preguiça Nossa, uma vez ela queria fazer eu comer É, tem que comer 12 ovos por dia Eita a mulher que gosta de ovo mano Eu digo 12 ovos, vamos lá, comi o primeiro 12 ovos num dia Segundo eu digo, bota um salzinho Não pode, sal incha Eu digo, que molesta, aguenta comer ovo cozido Minha avó fala que ovo dá furúnculo Aí ela chegou com sal rosa do Himalaia Eu digo, pra que siri, isso aí rosa Isso é sal, eu digo, quero não Isso aí pode ser sal, mas não parece com sal É igual aquele suco do Chaves Que é de tamarindo com gordo de limão Eu digo, quero não Isso é chique, menina Eu digo, não, eu sou chique, mas eu não quero esse sal não Você não é fitness? Eu, levanto o copo e arremesso em bituca Caralho, essa resposta tá pronta, mano Mano, ela tem que conhecer minha mãe, meu Deus Parece muito, é mesmo, é mesmo É igual, meu Deus O Sidney de quê? Eu não tenho tempo pra nada Não tem tempo Então, mas tipo assim O sono me consome Um homem que fica gostoso não é problema O problema é aquele que fica se achando Todos Tira a camisa Que eu conheço Põe a mão Nossa, o Kevin, o espelho via ele Não era ele que viu o espelho mais Depois daquela mansão maramba Nossa vida O que é isso, Kevin? Não, mas é seu Mas o Kevin engraçado, ele pode É, o Kevin podia Mas ficou muito mais O ego dele ficou muito maior Muito maior, muito maior Por isso que eu não embaçava mais nele lá Mas eu vou te falar Não tenho paciência com a academia, não É chato, né? Ai, eu Mas quando você começa a ver resultado é bom Eu já tentei umas 10 vezes Eu paguei uma academia 2 anos Que era débito automático Se pode ainda não dar mais não, cara Vamos lá Eu tinha preguiça de ir lá cancelar E pagava todo mês Eu tô pagando duas Tem isso, cara Há um ano E eu não vou lá cancelar É, porque eles são malandro É tudo débito É difícil cancelar Não, é só ir lá que cancelar rápido Eu sou dono de uma academia Esses são os melhores Não lota academia e paga Verdade, mano A gente já chega Tem um energético aí? Tem? E um uísque também? Já deu de água Sim, vamos lá Já pega um blupa doutor aí, né? Pega aí Caralho Ó Vamos lá Mas é bom demais Mas eu admiro que tem força de vontade de malhar Um dia eu terei Eu também Eu já tentei, mas é difícil Eu já tentei muito, mas eu não gosto dessas comidas Eu gosto de galinha, pirão, baião Pirão é bom Bebê cachaça É Mas você gosta de pirão paulista? Eu fiz a lipo LED Você fez? Em outubro Ah Fiz essa lipo Tava guardando sete chaves isso aqui, viu? Fiz essa lipo aí Aí o médico deu Lani Você tem que malhar pelo menos um mês Pra voltar a pele Eu digo Doutor, se eu já fiz isso Não era pra ser necessário malhar, né? Falei Não, mas tem que fazer Certo Porque tirou a gordura de dentro Pra pele colar Aí eu digo Tá bom Daiane, vou malhar agora Agora eu vou ser fitness Porque agora eu tô sendo obrigada pelo médico Gastou um dinheiro, né? Ela disse Beleza Ela com as pernas todas grossas Torninhadas Duras Querem tirar foto comigo na praia Eu digo Ai, tirar com o cão Eu não quero tirar foto contigo, não Parece um brutamonte perto de mim Eu desço a finura, né? Aí pegou O que é isso? O Red Bull Minha exericórdia Só um beicinho pra não perder o costume, tá bom Já, não Pô, por que mais? Um pouquinho mais Por quê? Rodízio? Não tem problema não Pode ir pra pagar a multa Eu também Não, rodízio é só as onze da noite, pô Ainda é nove É que elas têm medo Quando eu bebo uma cachaçinha Que eu falo coisas Aí O que que eu tava falando? Da academia, né? E sim Que você começou Aí eu comecei Eu digo Daiane Mas aí pra ficar com a perna assim Rápido Ela é só malhar Aí eu digo Cara, tu já malha cinco anos Eu quero assumir uma coisa mais rápida Um remédio lá na tua academia pra mim Aí a Daniele Que é que vocês tão falando, hein? Porque ela já botou a Daniele pro hospital também, né? Aí eu digo Não, 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 não Fiquei perturbando ela Tu vai trazer o remédio? Tomei três doses do remédio Fui parar no hospitalzinho Quase parou O médico Olha, eu acho que você vai pra outra E eu digo Não, não posso, né? Ele digo Vai fazer a ressonância magnética Aí a ressonância Entrei naquela máquina De cara, eu tô pra morrer Porque eu tenho a sensação Que essas máquinas É quando você tá com algo muito sério, né? E aí, mau barulhão já Aí eu entrei e eu tô lá Eu digo Isso é coisa de doença séria E eu acho que eu vou nessa E não contei pro médico, né? Do remédio Aí eu cheguei Lá ele disse Olha, os seus rins É o rim ou é o fígado? Os seus rins tá muito diferente Mas como seria o diferente? Ele falou Você fez uso de água? Eu digo Não, eu não bebo muita água Enganaram o médico, né? E ele não sei o que lá E fui pra casa Aí eu tinha que ficar internada Dez dias Eu falei Não, doutor Não quero não Covid, né? Hospital Deixa a vaga pra quem precisa Aí pela Covid Odeio ficar em hospital Me dá uma agonia tão grande Ele Você se compromete A vir todos os dias Tomar o remédio Tomei rocefim Duas ampulas Dizem que é um antibiótico Muito forte Aí eu fui pra casa E ela disse Mas tu falou pro médico? Eu falei Pois você fala Se você não falar Mãe eu vou lá e falar Eu cheguei no outro dia Falei Doutor Eu esqueci de falar Ele o que? Eu falei Eu tomei Estranolazol Ele Deolane Eu falei Tomei e não malhei Só apliquei Achei que ia ficar com os músculos Ai meu Deus Porque disse que tem que malhar Fazer dieta Pra tomar esses remédios Essas coisas Aí ele falou Agora está explicado Deolane Porque eu não entendia Porque o seu rim tava assim Aí eu falei Eu? Esquece perna dura Perna malhada Se tiver um aparelho Que deixe Aí direto Eu falo pra ela Que ela é antenada Eu digo Já inventaram um aparelho Que malha sozinho Aquilo da Polishop Que você fica tremendo assim sozinha É tem Mas funciona Eu não sei Eu ia botar na perna o dia todinho Porque eu tenho inveja de perna grossa Tão grande Eu olho as pernas dela Eu digo Porque umas com tantas Outras com nada Quer tirar foto comigo De piquinho na praia Toda brutamonte Eu digo Quero na vida Mas ela é daquelas que Vai tirar foto e já mete a pernona na frente É Já porque ela Faça o músculo Já sai pra fora É E ela sabe As poses bonitas Assim que trinca tudo Ela teve filho Tem um ano A menina Já tá toda Mas também deve estar malhando Quanto tempo né Dez anos Dez anos malhando né Nós é Nós é Eu Vinte e cinco anos fazendo merda Eu prefiro Ô vamos fazer um